120 vagas estão à disposição, sendo 108 destinadas aos candidatos do sexo masculino e 12 as candidatas do sexo feminino. A remuneração básica inicial para o cadete do primeiro ano do CFO 2017 é de R$ 5.769,43. Estão abertas até o próximo dia 24, quarta-feira agora, as inscrições para o curso de formação de oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais. O curso oferece 120 vagas, sendo 12 vagas femininas e 108 vagas masculinas. O salário inicial é de R$ 5.769,43. A expectativa para esse concurso é grande, tendo em vista que a remuneração é um valor alto. A Polícia Militar possui grande prestígio e é uma carreira que tem bastante ascensão, podendo o candidato chegar até o último posto da Polícia Militar, que seria o de coronel. As vagas estão abertas, o valor da inscrição é R$ 173. Alguns dos requisitos necessários para o ingresso no CFO são possuir título de bacharel em direito, obtido em estabelecimento reconhecido, ter entre 18 e 30 anos na data de inclusão prevista para o dia 13 de fevereiro de 2017 e ter a altura mínima de 1,60m. As inscrições podem ser feitas por meio do site da Polícia Militar de Minas Gerais. As inscrições são feitas através do site da Polícia Militar, www.policiamilitar.mg.gov.br.crs. Tem um link de inscrição lá, ela é feita online. Já vem a opção lá de ser impresso o DAE para pagamento da taxa de inscrição. E qualquer dúvida, a pessoa pode deslocar também aqui a sede da unidade, que essas inscrições poderão ser feitas através de funcionários civis que trabalham aqui. O processo seletivo consiste em duas fases, provas de conhecimentos, objetiva e dissertativa, e avaliações psicológicas, teste de capacitação física, TCF, e exames de saúde preliminares e complementares, exame toxicológico, prova oral e prova de títulos. O curso total são de aproximadamente dois anos. São dois anos letivos, na verdade, porque ele inicia no mês de março e é concluído no dezembro do ano seguinte. Durante o curso, o aluno é denominado cadete de primeiro, segundo e terceiro ano, sendo durante o primeiro ano todo cadete de primeiro ano, e no segundo ano é dividido dessa forma, cadete de segundo e de terceiro ano. O curso é todo feito na Academia de Polícia Militar em Belo Horizonte, e após a conclusão do curso, o candidato, no caso o cadete de terceiro ano, ele vai ser nomeado aspirante e vai passar por um período mínimo de seis meses, que a gente chama de período de arregimentação, para então ser promovido ao posto de segundo tenente. Obrigado.